Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura e amorosa do meu mundo. Eu sou a força, o poder e a coragem para avançar com firmeza através de todas as experiências e continuar em alegre exaltação espiritual, plena de paz, amor e vontade para construir uma vida incrível e de muitas felicidades. Assim é. Estou aqui no Rosa Norte com você nessa cerimônia. Uma coisa que não foi planejada, isso que é o legal da nossa parte, da nossa união, do nosso relacionamento, que todas as situações, por mais loucas que possam parecer, a gente está sempre junto nessa, em todas as situações, em todos os momentos. E essa cerimônia foi uma realização perfeita, com sol lindo, com dia lindo, com você perfeita, você está maravilhosa como sempre. Essa cerimônia só serve para mostrar o quanto a gente está evoluindo, quanto a gente evolui todos os dias como casal, com sentimento, com conquistas não relacionadas a bens materiais, mas relacionadas a conquistas diárias de vida mesmo, de união, de energia, de alma, de sentimento. Não tenho dúvidas que cada dia mais você é a minha certeza. E sei que em todos os momentos a gente vai estar sempre junto, lado a lado, conquistando, cultivando, nos divertindo diariamente, com novas conquistas, todos os dias a gente vai estar sempre em busca, e realizando com a nossa família, unida sempre, onde quer que todos estejam. Eu sei que todos estão felizes por nós, e essa união é para a vida inteira. Te amo! Meu amor, meu lindo, meu moze, hoje é um dia muito especial para a gente, que amanhã a gente completa três anos que a gente se conheceu nesse lugar paradisíaco, onde hoje a gente celebrou um momento único e muito feliz das nossas vidas. Eu queria te dizer que eu sou muito, muito grata por tê-lo na minha vida, por compartilhar comigo todos esses momentos lindos e outros nem tantos, sendo muitas vezes meu porto seguro, a minha tranquilidade e a minha leveza. Tu é um pai maravilhoso para os nossos filhos caninos, Todd, Théo, Bartô, nós te amamos muito, e eu sempre te repito que tu me transforma em uma pessoa muito melhor, e ao teu lado eu me sinto muito mais feliz e completa. Eu te amo muito, meu amor. Te amo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal